Na Fundação Dom Cabral, gestão é o princípio de uma ideia maior, a educação como uma jornada de desenvolvimento. Por isso, a FDC tem soluções educacionais para executivos e organizações de vários portes e setores. Além de estrutura própria e associados regionais em todo o país, a FDC mantém alianças com escolas de negócios no exterior e a chancela das principais certificações internacionais. Nossos programas contam com uma infraestrutura completa em que a tecnologia aplicada às atividades garante um elevado nível de interatividade e participação. Essa troca de ideias e experiências, networking qualificado e conexões sem fronteiras são essenciais na criação de soluções adequadas à realidade de cada empresa e de projetos que geram valor para todos os envolvidos. Isso faz a gente perceber que para continuar entre as melhores escolas do mundo, é preciso ser uma das melhores escolas de negócios para o mundo. Fundação Dom Cabral. Para ser relevante. Já pensou em fazer cursos no seu tempo e onde você estiver? Acesse a FDC Store, curso 100% online, de curta duração, com certificado FDC. Muitas empresas, a gente vem engajado na discussão desse, vem com a promessa do meu só. Eu vim aqui, não foi uma notícia muito boa, mas também não é uma tragédia. Publicidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis. Relacionado aos fatores ambientais, sociais e governanças, na minha carreira, na passeio por bânico. Para fazer o seu curso é simples, rápido e prático. Eu vim aqui 5.5. E assim, para cada projeto, eu vou dar uma nota aqui. A rede pessoal também é relevante e pode contribuir. Então, esperamos que seja apenas o início da sua jornada nesse tema tão relevante. Eu vim aqui, para criar a exposição com vocês. Tenho atenção também para os parceiros que você escolhe. Certamente vai ser bom também para a sua carreira. Boa sorte e estamos à disposição. Acesse a FDC Store, escolha o seu curso, pague e comece a sua jornada de aprendizagem. Vamos começar? Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse webinar que vai falar sobre cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis. Inicialmente, a gente estava aqui com vocês semana passada, mas a gente teve alguns problemas técnicos, então a gente remarcou para hoje. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Bom, e para falar sobre esse tema que é super relevante e super necessário, temos aqui o grande especialista no assunto, o professor Eduardo Costa, nosso grande parceiro. Ele vai trazer um pouquinho desse novo olhar para as cidades no pós-pandemia. O que impactou as formas como trabalhamos, vivemos e nos deslocamos. Então, é um prazer tê-lo aqui, professor Eduardo. E antes de passar a palavra para você, vou falar brevemente o seu currículo e vou dar um recado. Quem está acompanhando a gente via YouTube, via LinkedIn, pode a qualquer momento estar colocando dúvidas, comentários, aqui no nosso chat, que a gente vai estar passando para o professor Eduardo. Então, falando um pouquinho do professor. Bom, ele é o criador do LabX, ele é engenheiro e mestre em ciências da computação pela UFMG e PHD em eletrônica pela Universidade de Southampton. Ele fez pós-doc em Harvard, onde ele escreveu o livro Global E-Commerce Strategies for Small Business, que também foi publicado em chinês e japonês. O professor é convidado da Fundação Dom Cabral, onde ele ministrou o curso online X, Cidades Mais Humanas, Inteligentes e Sustentáveis. Ele também é autor do livro Human and Sustainable Smart Cities. Bom, sem mais delongas, a palavra está com o senhor, professor Eduardo. Meus agradecimentos à Fundação Dom Cabral para me dar a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse assunto que é aquele que a gente trabalha e falo com muita gana das modificações que a gente tem que fazer na cidade para torná-la mais interessante. Então, o nome X, só para, como nós vamos mencionar isso algumas vezes, deixa eu já colocar a sigla ali, Cidades Mais Humanas, Inteligentes e Sustentáveis, carrega essa sigla aí, X. E o nome vem de uma, vamos dizer, uma variante do conceito de Smart City. Provavelmente alguns de vocês aí ouviram falar do conceito de Smart City, aquele lugar que está cheio de câmeras, sensores, centros de controle, etc. E os europeus trabalharam com esse conceito de cidades mais humanas e inteligentes, e depois a gente acrescentou o Sustentáveis no Brasil e virou a sigla X. Eu vou mostrar ao longo da apresentação o que são essas diferenças da cidade X para Smart City e eu espero que as dúvidas de vocês possam ser sanadas aí durante a apresentação. O que a gente vê de cidade hoje, vamos falar um pouquinho de futuro, quando a gente vê a cidade do futuro, todo mundo imagina uma coisa assim muito legal, tudo é verde, tem energia renovável, a tecnologia está presente, mas está escondida ali para todo lado, tudo funciona na cidade e tal. E quando a gente volta para a nossa cidade, a gente vê uma cidade muito diferente dessa aí que nós estamos imaginando para o futuro. A cidade, na verdade, está poluída, congestionada, insegura, e é uma sensação assim, quer dizer, esse futuro está precisando chegar logo porque está muito ruim. E na maioria das cidades, ao contrário do que seria de se esperar, a situação está ruim e piorando, porque não há nenhum sinal de que o trânsito vai melhorar, que a segurança pública vai melhorar e etc. Então nós temos que agir de outra forma. E isso é a principal, vamos dizer, a principal conclusão da nossa conversa de hoje, é que nós precisamos fazer alguma coisa, não é apenas esperar que a cidade do futuro vai chegar e vai ser uma maravilha. Eu assisti recentemente um vídeo de um grande fornecedor de equipamentos internacional que exemplifica bem essa coisa da tecnologia, daquela coisa fantástica que vai aparecer no futuro. O vídeo é um sujeito acordando no futuro, não especifica que ano que é, mas no futuro, e ele acorda, na frente da cama dele tem uma parede que é uma tela de computador, e ele olha para a tela e pergunta, como é que está o clima hoje? Aí a tela vai, mostra para ele o lado de fora, como é que está a situação de sol, vento, etc., do lado de fora. Aí ele fala, ah, que maravilha. Então, como hoje eu não trabalho de manhã, eu vou fazer um passeio de moto. Só que ele não tem a moto ainda. Então ele vira para o lado e pede à impressora 3D dele para imprimir a moto. Aí a impressora 3D imprime a moto, ele vai, sobe na moto, abre a porta e vai para a rua passear naquele dia bonito na moto que ele acabou de imprimir na impressora 3D. Então isso aí é a cidade do futuro. Quando a gente olha essas coisas, primeiro que o exemplo é bastante infeliz, por isso que eu não estou revelando aqui o nome do fornecedor, o exemplo é muito infeliz, porque você já imaginou se todo mundo for imprimir uma moto na hora de usar, o que significa isso em termos de poluição, etc.? Uma péssima ideia, um exemplo horrível. E me fez lembrar de uma palestra que ficou famosa lá em Harvard durante o meu tempo lá na universidade. Eu estava no grupo de um professor que infelizmente faleceu esse ano, o Tony Ettinger, que era considerado e foi durante muito tempo um dos professores mais brilhantes na universidade. O Tony Ettinger resolveu brincar com um livro, o título de um livro na época que ficou muito famoso, que chamava Agonia e Êxtase. E esse livro é daqueles best-sellers americanos, aqueles best-sellers que se vendiam muito, vendiam muito em aeroporto. E esse livro do Irvingstone, na Agonia e Êxtase, era a história do Michelangelo, contratado pelo Papa para pintar o teto da Capela Sistina. E o Michelangelo, que era mais escultor do que pintor, teve uma agonia incrível para fazer aquele negócio. E, finalmente, no final do filme, do livro e do filme, alguns de vocês podem ter assistido, é aquele êxtase e de ver a maravilha que ficou a pintura da Capela Sistina, que é visitada por todo mundo que tem a oportunidade de ir ao Vaticano até hoje. Então, isso aí foi Agonia e Êxtase, ficou muito famoso o livro, o filme, etc. Era com o Charlton Heston fazendo o Michelangelo, foi um filme muito famoso. Bom, aí esse professor em Harvard resolveu fazer uma palestra que ele repetiu em diversos lugares, ficou famoso com isso, que chamava Êxtase e Agonia. E o que era o Êxtase e Agonia? O contrário do livro. Era justamente o que a tecnologia promete e o que ela entrega no final. É muito comum as tecnologias chegam e parece, como a tecnologia aparece sem uma razão muito explícita para que ela serve, os usos que a gente pensa para aquela tecnologia, em geral, não são aqueles para os quais a tecnologia vai ser efetivamente usada. A própria internet foi bolada pelo sistema de defesa americano para ser imune a um eventual ataque nuclear sobre os Estados Unidos, então você teria forma de re-rotear a comunicação interna nos Estados Unidos por causa da guerra, e acabou virando esse instrumento fantástico que a gente utiliza hoje. Então, a tecnologia aparece, é aquele êxtase com a tecnologia, e depois a gente vai ver que isso não provocou nenhuma mudança significativa e vem a agonia com a tecnologia. Tem vários exemplos disso, vocês devem se lembrar dos nossos famosos óculos 3D, que agora todo filme, a partir daquele filme lá, dos avatares, todos os filmes seriam 3D, o troço ia ser uma maravilha, não deu em nada, aí veio a tecnologia, foi implementada também em televisores, uma outra forma da mesma tecnologia, também não deu em nada, e foi uma dessas histórias de êxtase e agonia que existem aos montões na nossa vida, por causa de todo o deslumbramento que a gente tem com as tecnologias. Quando a gente pula para a cidade, por que isso é importante na cidade? Porque o mundo X, cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis, ele só utiliza a tecnologia na medida em que aquilo é importante para resolver alguma coisa relativa ao bem-estar do cidadão. Então, a diferença entre X e Smart City é que numa cidade que se considera smart, você mede instrumentos de tecnologia, você mede, por exemplo, quantas câmeras tem na cidade a cada 100 mil habitantes, quantos sensores tem na cidade, quantos quilômetros de fibra ótica tem na cidade. Isso é uma forma de você dizer que essa cidade é mais ou menos inteligente. Na verdade, nós todos sabemos que o que importa não é quantas câmeras tem na cidade, o que importa é saber quão seguro é andar no centro da cidade à noite, seja com câmara ou com qualquer outro tipo de tecnologia ou mesmo vigilância. O que importa não é quantos quilômetros de fibra ótica tem na cidade, o que importa é a velocidade de acesso à internet que o cidadão comum tem no seu uso diário da internet. Então, se você olha para a cidade e o desenvolvimento da cidade do futuro, do ponto de vista do bem-estar da situação, a coisa é muito diferente da medida Smart City. Então, por isso que eu vou falar aqui o tempo todo, existe um grupo muito grande, eu faço parte de um grupo internacional grande que trabalha com esse conceito X, que é nós queremos saber o bem-estar do cidadão, que só tem sentido a aplicação da tecnologia se era melhorar o bem-estar da população. e tem um outro conceito que é muito importante também, é que a população não é apenas o morador, toda vez que a gente vai discutir alguma melhoria na cidade, nós temos que discutir com os frequentadores da cidade, que incluem os moradores, os comerciantes, os estudantes, os turistas, quer dizer, todo mundo que frequenta a cidade tem que ser analisado e ouvido na hora de definir o que fazer na cidade. Durante a pandemia, a gente começou a olhar para a cidade de uma outra forma, é engraçado que essas coisas passam e depois a gente nem lembra direito. Quando começou a pandemia, algumas pessoas foram morar direto, não ir só no fim de semana, ir morar na casa de campo, na fazenda, na praia e tal, e parecia que isso era possível e, de repente, teve até um boom imobiliário, não sei se vocês acompanharam isso, houve um boom imobiliário nas montanhas perto do Rio ou nos condomínios residenciais perto de São Paulo, parecia que seria possível morar na casa de campo. Eu me lembrei até da música do compositor mineiro Tavito, ele compôs uma música, alguns de vocês devem conhecer a música, eu quero uma casa no campo, bom, eu também quero uma casa no campo, só que não para morar, porque, na verdade, nessa época, que foi no primeiro ano da pandemia, em 2020, a gente já estava levantando isso para todo mundo, pessoal, nós não vamos morar no campo, não vai haver o êxodo da cidade, porque, assim que terminar essa coisa, volta todo mundo para a cidade, por uma questão muito simples, todo mundo quer morar onde as outras pessoas que fazem coisas semelhantes a você moram, então nós moramos onde os nossos pares estão, essa história de ir morar na fazenda funciona só para o ermitão, aquele cara que não quer falar com ninguém, não tem filho pequeno, não quer saber de bar da esquina, não quer saber de nada disso, aí é uma vida diferente, o fato é que não aconteceu esse êxodo para, isso foi estudo internacional, teve muita gente, inclusive nos Estados Unidos, falando isso, vai haver um esvaziamento de Nova York, obviamente não aconteceu, a gente já tinha cantado isso na época, inclusive, esse livro que a Fabiana mencionou, do Humane and Sustainable Smart Cities foi publicado no final de 2020, já com essa avaliação, senhores, a pandemia não vai esvaziar a cidade, assim que todo mundo puder sair de casa, a gente vai voltar para a cidade, não existe essa história de mudança para a casa de campo, então nós vamos morar, é na cidade mesmo e é lá que a gente tem que melhorar a vida para que as coisas sejam melhores para todo mundo, sempre sob a ótica do bem-estar do frequentador da cidade, a gente fala cidadão, mas é o frequentador da cidade que precisa ser levado em conta. E nesse livro e no nosso grupo todo internacional, a gente discute muito quais são as coisas, o que caracteriza, o que faz uma cidade ser realmente mais humana, sustentável, inteligente e etc. E um conceito, a história é mais comprida, mas um conceito eu queria compartilhar aqui com vocês porque é muito importante, que é o conceito da moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar. Por um equívoco histórico relacionado ao automóvel, nós achamos que a gente devia separar as funções moradia, lazer, trabalho e estudo em lugares diferentes da cidade. e isso, a última cidade que foi projetada ainda no conceito medieval moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar foi Paris. Para a sorte dos parisienses, dos franceses em geral e para a nossa sorte, quando a gente visita Paris, todo mundo fica encantado com a cidade, Paris não tem centro. Cada um dos arrondissements de Paris é local de moradia, lazer e trabalho. Então, os franceses, em 1860, quando foi reprojetada a Paris moderna pelo barão Halsman, amando do imperador, Napoleão, o Halsman projetou Paris com aquelas avenidas largas, não era para passar carro, não, as avenidas largas eram para passar as tropas de Napoleão, que teve uma situação curiosíssima, ele foi eleito imperador, é uma coisa que não existe outro exemplo na história, pelo menos eu não vi nenhum ainda, o Napoleão foi primeiro presidente da primeira república francesa, depois ele expandiu o mandato dele para 10 anos e depois falou assim, vocês preferem mesmo república ou império? Aí a população voltou, nós preferimos império, aí bom, prefere império, então quem é o imperador? Sou eu, porque eu sou descendente aí, ele era sobrinho, neto do enforcado lá, o primeiro Napoleão, então Napoleão encomendou ao Halsman fazer Paris como vilas medievais, cada arrondíssima é um lugar onde você tem moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar, por isso que a cidade não tem centro, e infelizmente Paris foi a última cidade construída dessa forma, apesar de ter influenciado outras cidades pelo mundo, inclusive no Brasil nós temos a Avenida Rio Branco no Rio, foi projetada, antigamente chamava Avenida Central, ela foi projetada à semelhança das avenidas lá, Champs-Élysées e Avenida Focke em Paris, porque o prefeito Pereira Passos estava muito impressionado com aquilo, todo mundo achou fantástica aquela mudança de Paris, e a Avenida Rio Branco e a Avenida 9 de Julho em Buenos Aires seguiram aquela mesma linha da Avenida Larga e a divisão em lugares de moradia, lazer e trabalho. Então, Paris foi a última cidade que fez isso e o efeito da pandemia, por isso que é importante a gente entender o conceito, vai ser exatamente isso, nós vamos ter a cidade dividida em vários locais, vários centros onde nós vamos ter moradia, lazer e trabalho. Isso já estava acontecendo devido às dificuldades de trânsito, etc., isso já estava acontecendo na maioria das cidades brasileiras, só que a pandemia vai acelerar isso. Então, todas as nossas cidades vão ter centralidades diversas. A cidade vai deixar de ser radial, quer dizer, todo mundo mora longe e vai trabalhar no centro, como se fosse um raio da periferia para o centro e nós vamos ter várias centralidades onde, em cada lugar, nós vamos ter moradia, lazer e trabalho. Esse conceito aí é importantíssimo para a gente entender a modificação que vai acontecer na cidade. Em Paris, de novo, voltando à cidade-luz, a urbanização, essa urbanização que a gente chama de urbanização inteligente, é o contrário do que nós estamos fazendo hoje. As cidades ainda estão desenvolvendo condomínios a 30 quilômetros da cidade para as pessoas irem morar longe e irem para a cidade para a sua atividade normal de trabalho e entretenimento. Moram longe e trabalho e entretenimento é na região mais central. Nós temos que mudar esse conceito para moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar e a gente se desloca dentro de cada centralidade a pé de bicicleta e de transporte público. Isso é muito melhor, muito mais legal do que o esquema de pegar do seu condomínio a 30 quilômetros da cidade e pegar um trânsito infernal para chegar no centro para trabalhar todo dia. Realmente, isso não é vida para ninguém. Eu tenho impressão que os nossos sucessores vão olhar para nós e falam assim, mas esse pessoal pegava uma lata de uma tonelada e ia sozinho para o trabalho todo dia andando duas horas de trânsito. Isso parece uma coisa absolutamente absurda, vai parecer ainda mais no futuro do que já é hoje. Em Paris, novamente, a cidade resolveu radicalizar a história dos arrondissements onde você tem moradia, lazer e trabalho e eles criaram o conceito da cidade de 15 minutos. Esse conceito foi levado depois para Melbourne, na Austrália, para Vancouver, no Canadá. Uma chama de cidade de 15 minutos, outra chama de cidade de 20 minutos. O que é cidade de 15 minutos ou de 20 minutos? É aquela em que você tem uma gama enorme de serviços disponíveis a pé de onde você dorme ou onde você está sentado trabalhando. Esse é o conceito da cidade de 15 minutos. A atual prefeita de Paris, Madame Hidalgo, foi reeleita em julho de 2020 com a plataforma de transformar, radicalizar Paris e virar realmente a cidade modelo de 15 minutos. Ou seja, você, a pé, ter a sua disposição uma gama enorme de serviços que são serviços café, restaurante, padaria, naturalmente, em Paris, lavanderia, etc. Todos os serviços que são importantes tanto de moradia, lazer e trabalho para todo mundo. Então, isso já é uma oportunidade até do ponto de vista político. você vê que a campanha principal da prefeita de Paris foi em cima do conceito da cidade de 15 minutos, que é o mesmo conceito do X, que é a cidade mais humana, inteligente, aí sim, inteligente e sustentável. Como vocês podem ver, nós não temos nenhum veículo nessa foto da campanha da cidade de 15 minutos. além disso, além dessa modificação que a pandemia vai acelerar ou já acelerou e vai acelerar mais daqui para frente, a gente tem moradia, lazer e trabalho nas várias centralidades da cidade, dentro de casa nós vamos ter o mesmo conceito, a casa passou a ser um local de moradia, lazer e trabalho. Todos nós fizemos reuniões com todo mundo online de trabalho durante a pandemia e de repente você escutava um liquidificador porque o único lugar da casa que o cara tinha condição de colocar o computador dele era na mesa da cozinha e ele está lá na reunião e de repente começa a tocar o liquidificador, a criança aparece, o meu cachorro que aparece de vez em quando aqui para saber que folia é essa e tal. Então, o mesmo conceito, nós vamos ter centralidades, moradia, lazer e trabalho concentrado em 15 minutos a pé em torno de lugares específicos da cidade e dentro de casa nós também vamos ter moradia, lazer e trabalho, o que significa que a casa vai ter que ser reprojetada para o futuro de outra forma. Nós vamos ter que ter ambientes para essas atividades diferentes daqueles que a gente tem hoje. As nossas casas em geral têm aquela sala enorme que pouca gente usa e as pessoas se juntam ali numa cozinha que é um sexto do tamanho da sala, mas todo mundo só quer ficar ali em torno da cozinha ou no quarto ou em qualquer outro lugar. Então, a modificação primeiro é na cidade e, além disso, uma modificação grande também nas casas que vão ser lugares, como já são hoje, de moradia, lazer e trabalho. bom, quem tiver interesse em maiores informações sobre como é que as cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis funcionam, eu apresentei aqui um dos conceitos só. Nós temos um curso, foi gravado pela Fundação Dom Cabral e que está disponível na Fundação Dom Cabral Online à disposição de vocês, quem quiser acessar isso daí, depois vocês vão ter, a Fabiana vai colocar o link aí para vocês terem mais informação sobre esse curso. Então, tem uma outra, quem quiser continuar no tema, tem a possibilidade de expansão daí para frente. Conclusões. dizem que em qualquer tipo de apresentação a gente só sai com três conceitos. Então, já vou colocar os meus aqui para ajudar vocês nessa sumarização dos conceitos principais. Então, primeiro, nós não vamos sair da cidade, nós vamos morar na cidade. Aliás, nós vamos morar ainda mais na cidade do que hoje. As cidades que são, que acordaram para esse mundo novo da criatividade, vão ser centros ainda maiores do que já são hoje. E o movimento das pessoas ainda é na direção da cidade. Então, nós vamos mesmo morar na cidade. Não é essa história de morar no campo e enfrentar 30 quilômetros de trânsito para ir para as outras atividades. Agora, a modificação que vai acontecer é dentro da cidade. As cidades vão deixar de ser radiais e vão passar a ser cidades com várias centralidades. E o mais importante, em cada uma das centralidades, o deslocamento vai, paulatinamente, cada vez mais, ser feito a pé, de bicicleta e de transporte público. E entre um centro, uma centralidade e outra, as pessoas vão se deslocar via transporte público. Não faz sentido realmente o fato de a gente estar tão dependente do automóvel. Na verdade, nós acabamos transformando o planejamento urbano em planejamento de o que tem que ser feito na cidade para melhorar a vida do carro. Quando você fala em mobilidade urbana, todo mundo pensa em como é que melhora o carro. mobilidade urbana é das pessoas. Voltamos lá no nosso conceito X. O importante é melhorar a mobilidade das pessoas. Em Florianópolis, nós temos duas pontes que ligam o continente à ilha e as duas pontes estão congestionadas praticamente o dia todo. E aí, a terceira ponte é uma ponte histórica e tal, não tem uma utilidade grande na prática. e aí começou a discussão onde é que vai ser a quarta ponte. E aí nós falamos, mas como quarta ponte? Nós fomos estudar o assunto a fundo, não faz o menor sentido você ter a quarta ponte em Florianópolis. Quer dizer, o que nós temos que ter é transporte público. Nós temos que pensar na mobilidade das pessoas entre o continente e a ilha, não como melhorar a vida do carro. Eu fico imaginando, e na época a gente chegou a discutir isso com o prefeito. Como é que seria Florianópolis se tivesse, em vez das quatro pistas que tem hoje nas pontes de concreto, como é que seria Florianópolis se tivesse dez pistas para cada lado na ponte? A cidade ia virar um inferno, já está caminhando para ser um lugar intransitável e a ponte hoje, na verdade, é uma solução, não é um problema na cidade. O fato de ela estar estrangulada é um alívio para o trânsito na ilha, que obviamente é um lugar limitado. Terceiro ponto importante, smart city. Tecnologia só é importante quando ela estiver diretamente conectada a uma necessidade de melhoria do bem-estar da população e só deve ser medido o sucesso de um projeto pelo bem-estar da população. Não interessa quantos quilômetros de fibra ótica, quantas câmeras, quantos sensores tem na cidade. O que interessa é quão seguro é andar no centro da cidade à noite, qual a velocidade que o cidadão médio tem para acesso à internet e como que essa informação está sendo utilizada para o bem comum. E, por último, a última mensagem, antes de eu comentar aqui as perguntas de vocês, toda vez que eu falo sobre cidade tem um monte de gente que diz que esse troço é muito legal e tal, mas não dá para fazer. Isso só funciona em Paris, em Barcelona, em Melbourne, em Vancouver e tal, não dá para fazer. E aí eu me deparei com uma foto que eu queria compartilhar aqui com vocês, que a maioria de vocês não tinha nascido quando isso aí aconteceu, mas este senhor é o presidente, então o presidente Juscelino Kubitschek, sancionando a lei que autorizou a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. é interessante que o Juscelino era um sedutor, todo mundo que conheceu o Juscelino diz na época que ele era um cara fantástico, todo mundo era apaixonado por ele, homens e mulheres, era um cara incrível, realmente foi um, do ponto de vista pessoal, independente da questão política, mas do ponto de vista pessoal era um cara incrível. E o Juscelino conseguiu aprovar a lei de mudança da capital por unanimidade, porque tinha dois partidos grandes na Câmara, que era o dele, o PSD, e a oposição que era o DN. E ambos votaram a favor, o PSD votou a favor porque era o partido dele, e a ODN votou a favor porque tinha certeza que não ia dar certo, que aquilo seria o fim daquele presidente, a ideia de mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Bom, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é sobre esse detalhe da foto. Desculpe. Não sei se está dando para aparecer aqui. Ah, não está aparecendo aqui a foto. Vejam o detalhe da data da foto. Outubro de 60... Não, outubro de 57. Em outubro de 57, foi assinada a lei, sancionada a lei que transferia a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Brasília foi inaugurada em abril de 60. Ou seja, dois anos e meio depois dessa foto aí, Brasília foi inaugurada, cheia de problema, etc. Mas a cidade foi inaugurada dois anos e meio depois. Então, para quem fez isso aqui, independente de novo de política, se você acha que foi uma boa construir Brasília ou não e tal, mas para quem vê, quem foi capaz de fazer isso daqui, desde que haja uma liderança importante na cidade, você pode fazer transformações incríveis com a população. Não pode ser fazer a transformação no gabinete e depois empurrar para baixo do cidadão, não. Você tem que fazer a transformação com o cidadão. é possível fazer transformações incríveis e fazer as nossas cidades serem realmente cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis. Eu agradeço muito a presença de vocês, todos que nos acompanharam aqui até agora e eu coloquei ali meu e-mail e o telefone WhatsApp, quem quiser comunicar comigo, mandar sugestões, reclamações, xingamentos. Toda vez que eu falo mal do carro aparece alguém xingando, mas eu acho que este assunto vai ser a grande transformação que nós vamos conseguir fazer no Brasil do ponto de vista político. A diferença da cidade para o Estado e para a União é que a União e o Estado estão muito longe da gente, os governantes estão longe o governante da cidade, ele está na cidade, ele mora junto com você, os filhos dele frequentam a cidade do mesmo jeito que os seus e todos devem querer trabalhar para o bem da cidade. Eu acho que a nossa grande lição de cidadania vai ser transformar as nossas cidades para melhor e, através dessa transformação, conseguir uma nova relação com os governantes, aí sim, estaduais e União e etc. A transformação na cidade é possível e depende de nós, não depende dos governantes, não, porque, senão, a gente passa a vida inteira reclamando dos governantes e imaginando que vai ser melhor no futuro, vai depender de nós, é uma ação conjunta que vai fazer a transformação das nossas cidades na direção de lugares mais humanos, inteligentes e sustentáveis para nós vivermos. Muito obrigado. Maravilha, professor, maravilha, temos algumas perguntas que chegaram aqui, a gente tem a Letinha Matos via LinkedIn, perguntando, professor, o senhor acha que em quanto tempo as cidades brasileiras alcançarão esse modelo de centralidade? Letinha, muito obrigado, é uma questão que vai depender muito de cidade para cidade, é uma ação que depende de quão envolvidos são os cidadãos e quão ativo é o prefeito e a administração municipal, mas eu acho que as cidades não vão caminhar nessa direção ao mesmo tempo, algumas vão andar muito rápido e com isso vão atrair os principais talentos que se movem muito rapidamente, hoje nós temos uma geração de nômades digitais, quer dizer, você para atrair os novos profissionais criativos para a sua cidade, você tem que ter uma cidade que é muito atraente, senão as pessoas vão morar em outras cidades, eu acho que isso aí vai depender muito da decisão de cada cidade, mas o fato é que já está acontecendo, não é uma coisa daquele futurologo de imprimir a sua moto, não é uma coisa que já está acontecendo, algumas cidades vão mais rápido, aqui os exemplos grandes que nós temos no Brasil são o Porto Maravilha em Recife o Porto Maravilha aqui no Rio, o Porto Digital em Recife e alguns bairros de São Paulo, São Paulo, que é a maior cidade brasileira, São Paulo já tem alguns bairros que estão começando a se comportar como quadrados, as pessoas moram, trabalham e se divertem por ali, não vão em lugar nenhum da cidade, ficam só naquele pedaço pequeno ali, isso já está acontecendo, mas vai ser, paulatinamente vai acontecer na maioria das cidades. Bacana, obrigado Eduardo, temos uma pergunta aqui do Bruno Tomaz, via LinkedIn também, perguntando se essa live é baseada no projeto que está sendo feito no deserto dos Emirados. Bruno, o pessoal, existe um planejador aqui do Rio de Janeiro que faz parte do nosso grupo, chama-se Washington Fajardo, tem uma frase do Washington que eu repito sempre, ele diz o seguinte, a melhor cidade que existe é a cidade que já existe, se a gente investir nas coisas que a gente já tem, o resultado é muito melhor e mais rápido do que fazer coisas novas. Então, por exemplo, os centros das cidades brasileiras são óbvios locais de intervenção, todos os centros estão derrubados, sem vida durante os períodos de noite, fim de semana e tal, os centros da cidade são locais que estão prontos, eles dependem apenas de haver moradia no local para que eles se transformem em lugares mais interessantes, isso já está acontecendo em alguns lugares e vai. Agora, construir uma cidade nova, nos Emirados Árabes, em Dubai, lá no Qatar, onde vai ter a Copa do Mundo, eles constroem a cidade do zero, mas aí o volume de recursos para isso é de outra ordem de grandeza, isso não vai ter o mesmo impacto que eles podem fazer lá, nós não vamos ter isso no Brasil. Nós temos um exemplo já de uma cidade humana, inteligente, perto de Fortaleza, no Brasil, que foi construído por um consórcio internacional, que é muito interessante, mas é uma coisa nova que vai ter aquele um, eventualmente um outro, mas é uma coisa pequena, enquanto que a cidade precisa mudar é no volume das cidades grandes. Nós temos que fazer a modificação nas cidades que existem, que estão prontinhas para serem modificadas e são mal utilizadas hoje no Brasil inteiro. Eduardo, uma pergunta do Marcelo Soares via LinkedIn também, perguntando como a desigualdade social e a inclusão de PCD será tratada nas cidades humanas, inteligentes e sustentáveis? Vamos por partes. Desigualdade social e inclusão é parte do conceito X. Eu falei um conceito aqui, que é moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar, a inclusão social de forma inteligente é outra parte importante desses sete grandes princípios da cidade humana inteligente e sustentável. A inclusão social você tem que fazer em cada local de moradia, lazer e trabalho. Paris trabalha com os aluguéis sociais que faz com que pessoas de baixa renda consigam morar nos vários arrondissements da cidade, inclusive aqueles que são muito caros porque são chamados aluguéis sociais controlados pela prefeitura. Há várias experiências de aluguéis sociais em que o sujeito recebe um terreno da prefeitura para construir e aí uma parte do empreendimento tem que ser reservada para habitações de interesse social, etc. É um conceito central de inclusão social em cada uma das centralidades. Não é colocar o cara num projeto que fica de novo a 30 quilômetros da cidade para trazer esse fluxo todo para a cidade como tem sido feito no Brasil. Então, é incluir através de projetos de inclusão social dentro do contexto de cada centralidade. Em relação à acessibilidade, eu acho que o conceito do design universal está começando a ser aplicado. Quando você faz um lugar que tem escada e depois você tem que chegar lá e construir uma rampa para as pessoas que têm problemas de acessibilidade poder chegar no local, no banco, no prédio, o que for, isso sai muito caro. enquanto se você pensa no design universal para todas as pessoas desde o início, isso sai barato, é quase que de graça, é apenas uma questão de olhar para a população como a população em geral, que tem problemas de deficiências diretas, além de locomoção, de audição, divisão, etc., isso tem que ser pensado em cada projeto, isso vale para a cidade e vale para cada um dos prédios da cidade, é o chamado design universal, que eu acho que está começando, essas coisas estão mudando, só que, como a gente é meio ansioso, a gente quer que aconteça mais rápido, está acontecendo, mas está muito devagar ainda. chegando aqui uma pergunta da Cíntia via YouTube, perguntando se há salvação para cidades gigantescas como São Paulo, professor Eduardo. Cíntia, ai, ai, São Paulo, um antigo prefeito de São Paulo, o Olavo Setúbal, ele uma vez, numa entrevista coletiva à imprensa, perguntaram para ele, como é que está a cidade, prefeito, já conseguimos resolver tudo, ele falou assim, não, resolvemos todos os problemas, só falta um, ele falou, qual que é? Foi o caos, porque a cidade muito grande, realmente o problema é gigantesco, quando ele fez essa declaração, São Paulo estava crescendo um Uruguai por ano, então você imagina como é que você consegue trabalhar com uma taxa de crescimento desse tanto, e São Paulo, nos últimos anos, acabou tomando um lugar de ainda mais destaque no Brasil, devido ao fato do Rio ter perdido importância de novo, o Rio estava subindo há uma década atrás, e competindo pelas empresas, etc, com São Paulo, depois o Rio entrou e declínio outra vez, e aí São Paulo passou a ser o centro de tudo no Brasil, o centro financeiro, econômico, etc, então, qual a salvação para uma cidade desse tamanho, e pior, crescendo, que é um aspecto lateral disso daí. Eu acho que qualquer cidade pode aplicar o conceito das centralidades. As centralidades, vamos pegar Nova York, uma cidade equivalente em termos de encrenca. A secretária de transporte de Nova York, a Sadiq Khan, trabalhava com o Bloomberg, e resolveu fechar a Broder parcialmente para o trânsito de veículos. E aí, foi levar a ideia dela para o Bloomberg, o Bloomberg jogou lá para fora e falou assim, olha, nós temos uma máxima aqui, que é a seguinte, em Deus nós confiamos, todos os demais tragam dados, porque o Bloomberg, além de prefeito, ele era daquela empresa de dados financeiros, faz assim que ele fez a fortuna dele. Então, ele falou, traz dados que aí nós vamos discutir, sem dados só Deus. Então, ela foi e mediu quantas pessoas andavam na Broadway todo dia. E chegou a uma conclusão interessante, que tinha quatro vezes mais pessoas circulando na Broadway a pé do que de carro. Ela falou assim, se nós temos quatro vezes mais pessoas andando a pé do que de carro, nós temos que ter quatro vezes mais espaço para quem anda a pé do que quem anda de carro. E aí levou os dados para o prefeito, ele ainda não foi convencido, ela falou assim, vamos experimentar, então. Eles fecharam a Broadway ali, só na região onde vende ticket de teatro, quem conhece lá em Nova York, já deve ter passado por aquela região ali da 42, onde tem a venda de ticket. Aí fechou aquele pedaço, de repente todo mundo achou uma maravilha, aí ela trouxe dados, que convenceram o Bloomberg. Os dados foram os seguintes, qual que foi a reação dos comerciantes? Para a surpresa da maioria dos comerciantes, o volume de transação, o comércio, aumentou quando tinha as pessoas circulando a pé ou de bicicleta. Por uma razão óbvia, quem está a pé ou de bicicleta tem uma chance muito maior de parar na loja do que quem está passando de carro. só que quando você fala com o comerciante que você vai tirar, vai diminuir a rua ali, ele já fica imaginando que vai passar menos gente, vai ser pior para ele. É uma questão só de modelo mental, que ela conseguiu derrubar. Então, ela conseguiu primeiro a região da 42, depois fez isso na Broadway inteira. Vocês se lembram que Broadway significa avenida larga, ela é a avenida mais larga de Nova York e a única que é transversal, ela é diagonal, as ruas são numa direção, as avenidas na outra direção, perpendicular. O pessoal de Belo Horizonte inclusive acha que Nova York copiou Belo Horizonte, mas então você tem as ruas e as avenidas trançadas e a única diagonal era Broadway. Imagina você fazer essa transformação na Broadway. Pois bem, ela fez condados dos comerciantes, dos passantes, achando que ficou ótimo e hoje a Broadway virou um lugar parecido com as avenidas de Paris, com os restaurantes e cafés, puderam colocar a mesa na calçada e tal, todo mundo que foi lá nos últimos oito anos deve ter reparado isso, como é que a Broadway virou um lugar altíssimo astral. Aí o que aconteceu? O resto da cidade toda foi caminhando na mesma direção. Então, Nova York, que tem um problema semelhante, já está caminhando nessa direção, com projetos bem feitos, etc., e tal, com dados reais de mercado, como o Bloomberg pediu para a Sadiq Khan, mas é assim que se faz e tem solução para São Paulo, sim. Existe até, já houve um projeto ali de fazer um primeiro experimento na região ali da Faria Lima, Itaim-Bibi, aquela região de Itaim-Bibi, fazer ali o primeiro experimento X em São Paulo, foi do... A sugestão até, curiosamente, veio do Pércio Arida, que é economista, que até está ajudando aí o governo novo, mas já existe coisa nessa direção. Então, se funcionou em Nova York, realmente funciona em qualquer lugar, nós temos que caminhar nessa direção. Eduardo, e o Ed Carlos, que está acompanhando a gente via LinkedIn, está perguntando qual seria a cidade mais próxima desse modelo que você trouxe para a gente, no Brasil e no mundo. Acho que no Brasil você falou daquela cidade no Ceará, não sei se teria uma ou outra, e no mundo. A cidade de Laguna, que foi construída no Ceará, foi construída dentro desse conceito, mas é a cidade nova, quer dizer, é uma coisa completamente nova. das cidades existentes, que é onde vai vir um impacto maior, os exemplos que nós temos no Brasil são o Porto Digital em Recife, nós temos o Porto Maravilha aqui no Rio, que ainda não decolou como poderia, porque ainda não tem residência, quer dizer, lá tem trabalho e lazer, mas não tem residência ainda, foi os CEPACs, foram mal calibrados em termos de incentivo financeiro para construir residência, eles estão corrigindo isso agora, e algumas cidades estão tentando, Curitiba, Florianópolis, estão tentando fazer coisas na mesma direção. Agora, internacionalmente, existem algumas, bom, as cidades europeias todas estão caminhando nessa direção, nós temos Copenhague, na Dinamarca, por exemplo, tem 40% da população, vai trabalhar todo dia e leva os filhos para a escola de bicicleta. Naquele frio, não é no exclimamento, não é no frio, eles vão de bicicleta, porque existe uma rede de ciclovias sofisticadíssima e tal, na Holanda também. Se você pegar Barcelona, eu gosto de Barcelona, particularmente, porque Barcelona é uma espécie de campo de teste, eles querem testar tudo. durante a Olimpíada de Barcelona, que deu início à grande transformação da cidade em uma cidade mais humana e inteligente, eles criaram um sistema de lixo por sucção, que alguns de vocês devem ter visto as reportagens sobre isso e tal, mas, na verdade, eles estão testando todas as formas possíveis de cuidar do lixo da cidade. Então, Barcelona é um campo de teste, virou uma cidade laboratório de todas as ideias inteligentes em relação à cidade mais humana, inteligente e sustentável, estão sendo testadas em Barcelona a partir de um bairro que começou, sempre começa num lugar, assim como a Brother em Nova York, em Barcelona, foi a Barceloneta, o bairro industrial que foi transformado no projeto Arroba 22, foi um sucesso incrível a transformação do antigo bairro industrial que estava decadente, transformado no Arroba 22, que é um projeto realmente muito bonito e que tem de tudo, eles estão testando tudo e nós temos a oportunidade no Brasil de ir na mesma direção. Mas por onde que começa? Começa pelo centro da cidade, todas as cidades têm um centro que é mal utilizado, todas no Brasil. Então, por onde que começa? Por lá, já está pronto, tem encanamento, tem esgoto, tem prédio. se o prédio tem muito prédio ocioso, transforma em prédio residencial, como está sendo feito em alguns lugares. Eu acho que essa transformação aí é possível no Brasil também. Maravilha, professor. A gente já está nos encaminhando para o final, temos aí mais cinco minutinhos. Eu acho que, só para complementar essa pergunta, temos uma última pergunta do Bruno Tomás que está acompanhando a gente pelo LinkedIn e ele pergunta se você acha que é possível fazer isso em todas as cidades, pelo menos as principais cidades do Brasil. E depois que você responder isso, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e a gente faz o fechamento desse webinar. o conceito moradia, lazer e trabalho é possível aplicar em todas as cidades. Agora, quando a cidade é muito pequena, você não precisa ter uma grande transformação ali porque a cidade se arruma do jeito que está. se arrumar, talvez a tendência de colocar a cidade um pouco, fazer a cidade um pouco mais densa em vez de espalhar a cidade, que é o que a gente tenta fazer hoje, já seria uma grande contribuição mesmo para as cidades menores. mas a transformação grande que nós precisamos é nas cidades grandes, a nossa população, nós já estamos com mais de 80% da população morando em cidades e a maioria nas cidades grandes. A transformação tem que ser nas cidades grandes, mas, infelizmente, na maioria das nossas cidades nós estamos ainda trabalhando na direção contrária. Vai ver um plano diretor da cidade, está lá, aqui vai ser moradia, ali vai ser lazer e lá longe vai ser trabalho. Quando a coisa tem que ser toda no mesmo lugar, as centralidades têm que abarcar todas as funções que existem na cidade. A indústria já está longe. Antigamente, precisava. Por que a gente entrou nesse imbróglio? É porque as indústrias eram poluentes e aí as indústrias tinham que ir para longe. Como as indústrias foram para longe, então, bom, moradia vai para longe, a indústria vai para longe e a cidade fica só para o entretenimento. Esse foi o começo do equívoco. Hoje em dia não faz sentido nenhum mais. Você tem que ter moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar. Eu acho que as nossas cidades todas vão passar por essa transformação depois que fizerem a curva. Porque, por enquanto, ainda tem várias cidades nossas que estão indo na direção oposta. perfeito, professor. Bom, queria avisar todo mundo que está aí acompanhando a gente que a gente colocou o link do curso X Cidades Mais Humanas Inteligentes e Sustentáveis, onde vocês têm apenas hoje e amanhã 50% de desconto nesse curso que é ministrado pelo próprio professor Eduardo Costa que está aqui com a gente. Bom, tem o QR Code que colocaram aqui na tela também que você pode acessar e que dá direito a esse desconto. Professor, suas considerações finais para a gente acabar esse webinar? Fabiano, eu queria, eu falo muito sobre esse assunto em diversos contextos e ao vivo, online, etc. E algumas pessoas se interessam pelo assunto e dizem assim, mas vem cá, na minha cidade, eu já tive, algumas vezes já me aconteceu, esse cara encontra comigo no aeroporto, eu ouvi você falando, achei legal, mas como é que eu começo na minha cidade? O que é que eu faço? Então a minha mensagem final vai nessa direção. Para aqueles que querem fazer alguma coisa, e não é cobrar do governo fazer não, é você mesmo fazer alguma coisa pela sua cidade. O que é possível fazer? Existe uma metodologia de um workshop que a gente faz num bairro da cidade que faz o seguinte, neste bairro, com as condições que ele tem hoje e ouvindo todas as pessoas que têm a ver com esse bairro, todos os moradores, todos os comerciantes, estudantes, turistas, etc., o que é consenso sobre todo mundo que a gente deve fazer nessa região. Com isso, você cria o efeito de demonstração. A gente não se envolveu até hoje no LabX, nós nunca nos envolvemos com o plano diretor. O plano diretor é um troço tão encrencado que leva 10 anos, 20 anos para ser discutido e, às vezes, troca um prefeito, dois, três, e o plano diretor não foi aprovado ainda. Ele mexe com a cidade como um todo. Agora, se você pegar o Estatuto da Cidade, já permite isso. Você declara uma região da cidade como sendo uma zona especial que vai ter uma consideração do ponto de vista do plano diretor, uma consideração especial. Naquela região, você organiza um workshop com todos os moradores, comerciantes, estudantes, etc., e ali a gente resolve o que fazer. Na verdade, as pessoas que frequentam aquele lugar, em geral, já sabem quais são as soluções. É uma questão muito mais de busca de consenso do que planejamento top-down. A gente busca o consenso numa região da cidade e, quando todo mundo olha para aquilo, fala assim, nossa, era isso que a gente precisava fazer. Pois é, mas alguém fez, mas fez num lugar pequeno, porque, se for colocar na cidade inteira, vira plano diretor e aí, aquela encrenca, as coisas não andam. Super obrigada, professor Eduardo. Foi ótimo esse webinar. Queria agradecer a participação de todo mundo que acompanhou a gente via YouTube, via LinkedIn, colocando perguntas, dúvidas, comentários. E agradecer imensamente ao professor Eduardo por estar aqui com a gente hoje. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. E estamos juntos aí nessa luta por cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis. Muito obrigada, professor Eduardo. Obrigado, Fabiana. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.